Quando a gente pensa em empreender com papelaria, empreender em casa, trabalhar em casa com papelaria, não significa, quando você pensa em trabalhar em casa, não significa que você vai trabalhar pouco. Tem muita gente que acha que quando você vai trabalhar com papelaria, que você vai empreender trabalhando em casa, que você não trabalha, que você fica de boa ali, sossegada, mas não significa isso, tá bom? Significa que você vai trabalhar muito, porém, a primeira vantagem é que você trabalha no horário que você quiser ou no horário que você tiver disponível. A gente tem criança pequena, né? A gente tem casa para cuidar, marido, roupa, comida, a gente tem tudo isso, mas se você fizer o seu planejamento, você vai ver que no seu dia ali sobram algumas boas horas para você empreender, para você focar no que você tem vontade de fazer. Então, você utilizando essas horas que você estava jogando fora aí, com redes sociais, com série, com TV, com coisas que não te fazem evoluir, se você focar essas horas, você vai descobrir aí que você tem bastante tempo para crescer. Então, empreender com papelaria não é não trabalhar ou trabalhar pouco, é sim trabalhar muito, porém, no seu horário. E isso daí tem algumas outras vantagens, tá bom? Primeiro, quando você empreende com papelaria, quando você trabalha na sua casa, você não tem chefe. Quem aqui já trabalhou registrada? Quem aqui já foi CLT ou é CLT, né? E passa cartão aí todo dia. E tem alguém para dar satisfação no seu trabalho todos os dias. É legal? Eu nunca gostei de ter alguém para me mandar o que eu tinha que fazer, eu não gostava. Então, a primeira vantagem é você não tem chefe, você faz o seu horário, você faz do jeito que você quiser e como você quiser, tá bom? Segundo aí, todo mundo tem o seu pico de produtividade, né? O meu pico de produtividade é a hora que eu acordo. Eu acordo muito disposta todos os dias, então eu sei que esse é o melhor horário para eu produzir. Só que cada pessoa tem o seu melhor horário, né? Tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona muito melhor à noite, tem gente que trabalha muito bem na madrugada, né? O meu marido é da noite, a gente termina de jantar, as crianças vão assistir TV e ele vem trabalhar e ele fica trabalhando até tarde, ele se sente mais disposto nesse horário. Eu já sou totalmente oposto. Deu oito horas da noite, eu já não sou mais ninguém, eu não consigo mais produzir direito, eu já tô cansada, eu já fico irritada, eu já faço as coisas erradas, eu troco as coisas. Porque o meu pico de produtividade tá lá embaixo, tá praticamente o oposto, né? E de manhã não, de manhã é o horário que eu tô mais ligada, mais bem-humorada, mais disposta. E quando você é CLT, se você trabalha das oito às seis, das oito às cinco, e o seu pico de produtividade é oito horas da noite, você não vai exercer o seu trabalho ali, a sua função, de maneira disposta, animada. Você vai chegar com sono, cansada, desanimada, e aí isso te prejudica. Quando você trabalha no seu próprio negócio, você pode focar o seu trabalho no horário que você tem mais disposição. Essa também é uma das grandes vantagens de empreender com papelaria, trabalhando em casa. Tá bom? Vamos falar do próximo aqui, ó. Quem é mãe aqui, e já foi registrada, e o filho já ficou doente, e teve que ligar pro chefe falando que precisava levar o filho no hospital e não ia trabalhar? É uma das piores coisas, né? Você tem que ligar e falar, olha, meu filho tá doente, e você tem que dar um outro dia, você vai lá, tem que levar o atestado, e tá todo mundo com aquela cara, assim, né, de você faltou, você não veio, e fez falta, né? E é muito chato, né, é uma situação muito horrível. Então, não existe isso. Quando os meus filhos eram pequenos, era uma sensação muito boa que eu tinha, quando eu precisava levar eles ao médico, né, e eu levava, e os médicos sempre perguntavam, né, no hospital, você precisa de atestado? E eu falava, não. Não preciso. E é muito bom, porque você é independente, né, não precisa provar nada pra ninguém, não precisa mostrar nada pra ninguém, não precisa provar que o seu filho tá doente. Você vai e leva ele pro hospital sem aquela consciência, né, de, nossa, amanhã eu vou ter que encarar, amanhã eu vou ter que levar o atestado, amanhã todo mundo vai tá de cara feia. É horrível essa sensação. Vocês que são mães, vocês sabem, né, às vezes os nossos filhos acordam, não acordam bem, né, e todo mundo sabe que pode, tem que levar pro hospital depois do terceiro dia de febre, porque chega lá no hospital, eles perguntam, quantos dias tá com febre, né, se a gente falar dois, eles falam, espera o terceiro dia, depois você volta, não é assim? Aí na cidade de vocês também não é assim? Então, nos primeiros dias de febre, como que a gente faz com a criança? Né, porque a criança tá doentinha, não tá disposta, tá meio amuadinha, não quer comer, tá meio quentinha, às vezes não é aquele febrão, mas tá com aquele, é, um pouquinho quente, né, não tá muito legal, a gente sabe que não tá legal, e aí? Você não tá levando a criança no hospital? Você não vai pegar atestado, como é que faz? Não é? Situação, olha, eu não, minha filha tá doente, mas eu não vou trabalhar hoje, mas você tem atestado? Não. Então tem que levar no hospital, e eu tinha que levar só pra pegar o atestado e voltar, porque senão ia dar falta, ia descontar, perde cesta básica, não era assim, gente? Perdi a cesta, perdi a Vale Transporte, se tivesse falta sem atestado, tem um monte de burocracia, um monte de coisa que é muito ruim, né, e que você não precisa passar por isso quando você é dona do seu negócio, tá bom? Você não precisa pagar alguém pra ficar com seu filho, você não precisa pedir o favor de alguém, né, pra mãe, pra sogra, pra vizinha ficar com seu filho, ou pra babá, né, ter que contratar alguém pra pagar, você acompanha os seus filhos ali o tempo todo, você acompanha o primeiro passinho, a primeira palavra, a primeira papinha, é tudo você tá ali perto, vendo, acompanhando o tempo todo, isso não tem preço, são momentos, gente, que nunca mais vai voltar, né, nunca mais, o primeiro passo, se você não acompanhou, se você não viu, nunca mais você vai ver, porque quando ele andar na sua frente, ele já não vai ser mais o primeiro, não vai ser mais aquela descoberta, aquela emoção, a primeira palavra, né, a primeira falada de mamãe, papai, se você não estiver ali, não vai ser a primeira nunca mais, são momentos que a gente, se a gente não aproveitar, se a gente não estiver ali perto, a gente não vai, nunca mais vai voltar, né, então é muito importante, você consegue viver tudo isso, acompanhar tudo isso, desde que você empreenda aí na sua casa. Outra vantagem, não tem condução, né, não pega trem, não pega ônibus, não pega metrô, quem mora aí nas capitais, né, aqui não tem metrô, quem não pega trânsito, né, e fica parada no trânsito horas pra ir pro trabalho, pra voltar pro trabalho, pra casa, chega em casa cansada, sem disposição, sem energia, passou tantas horas ali enfrentando trânsito, não tem isso, você trabalha de dentro da sua casa, e também a última que eu queria falar pra vocês é sobre a pandemia. A gente começou com essa pandemia já faz mais de um ano, né, as crianças chegaram a voltar pra escola, não sei na cidade de vocês, aqui na minha cidade eles voltaram, eu acho que foi durante um mês, dois dias por semana e agora já parou, só que o comércio, as empresas voltaram, as aulas não voltaram, mas as empresas voltaram, os pais que trabalham fora voltaram a trabalhar, mas as escolas não voltaram. E aí, gente, que dificuldade, né? As mães que trabalhavam fora tinham pelo menos aí o meio período com as crianças na escola, ou então as crianças que estudavam em período integral, né, estavam na escola em período integral, e agora as mães trabalham fora, os pais trabalham fora e as crianças ficam em casa. Eu acho que nessa situação de pandemia, foi uma grande, mas grande vantagem quem já tem, empreende em casa.